Bom dia pessoal, hoje é domingo, dia 30 de junho de 2024, são 7 horas e 58 minutos dessa manhã de domingo aqui no Rio de Janeiro, praia de Copacabana, eu vim dar uma passeada aqui na areia, nós estamos entre o posto 2 e o posto 3, o posto 2 está aqui, a Avenida Atlântica, e o posto 2 lá um pouquinho mais à frente, e vim mostrar esse mar, olha só essa onda, caramba hoje o mar está cabuloso, olha essa sequência de ondas, olha o tamanho daquela ali atrás, espetáculo né, e o dia completamente nublado, hoje eu ia no mirante Dona Marta, mas ontem mesmo à noite ou à tarde, eu não me lembro, já vi uma previsão de mudança de tempo, então hoje amanheceu chuvoso, já choveu um pouco, e não dá para ir no mirante assim né, porque a gente não vai conseguir ter nenhuma visão boa lá de cima, então vou passear aqui pela areia, fazer um exercício, e mostrar para vocês esse mar maravilhoso, mar revolto aqui em Copacabana, olha só que coisa linda, umas ondas enormes né, Você sabe o relatable que toda fronte tem que tomar cuidado A CIDADE NO BRASIL A Criançada não quer nem saber né, vento, frio, mar batendo eles querem brincar Mas tem adultos aqui que estão de olho neles A água não está fria não, a temperatura da água está bem gostosa A CIDADE NO BRASIL Tempo completamente fechado Praia do Leme lá pra trás A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha aquela outra Eu vou subir ali no posto 3 porque já está começando a chover E a chuva vai vir com mais intensidade agora Agora Bom dia Bom dia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E como hoje é domingo Essa pista aqui fica fechada para os carros e ela se torna uma área de lazer Aos domingos e feriados São 8 horas e 6 minutos Vamos ver quantos graus estou fazendo aqui no Rio 20 graus Um dia de sol já era para trás Lotado de gente Lotado de gente andando aqui 8 horas da manhã Mas está chovendo 20 graus A turma está dormindo E fazem muito bem né Olha as ondas aqui É isso aí Minha gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Passeamos um pouquinho ali pela beira da praia. Voltando agora pela pista de área de lazer. Aqui na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Se você gostou, se inscreva no canal. Compartilhe, dê aquele like que ajuda bastante. Faça comentários. E vamos que vamos. Vamos nos encontrando aí nos próximos vídeos.